Música Nas últimas décadas, o mundo do trabalho sofreu profundas transformações em razão de mudanças tecnológicas e do surgimento de uma nova ordem econômica global. Na América Latina não foi diferente. Muitos países passaram por alterações nas relações de trabalho. No Brasil, esse processo aconteceu em meio à redemocratização. A partir de meados de 1980, o país passou a ser palco de manifestações e protestos como as greves do ABC Paulista e os comícios no estádio de Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Nós iremos trabalhar quando o momento chegar. Depois de 21 anos, a ditadura cedeu lugar, gradativamente, à democracia, com a anistia política, à volta dos exilados e à campanha pelas diretas em 1984. A eleição de Tancredo Neves, em janeiro de 1985, marcou o fim da ditadura. Foi a última eleição presidencial brasileira ocorrida de forma indireta. Tancredo Neves foi eleito por um colégio eleitoral, mas morreu antes de assumir. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto Coração, às 10 horas e 23 minutos. Em seu lugar, o vice José Sarney tornou-se o primeiro presidente civil depois do golpe de 1964. O presidente Sarney, quando assume em 1985, encontra o país numa situação muito difícil. Praticamente, digamos assim, quase ingovernável. E não ingovernável do ponto de vista político, mas ingovernável quase do ponto de vista econômico. Uma situação principalmente de greves, uma situação de insatisfação de trabalhador e uma hiperinflação danada que deveria ser contida. Conciliar a reformulação política e o equilíbrio da economia mundial num momento de crise internacional foi o primeiro desafio enfrentado pelo governo Sarney. Um dos principais problemas foi a inflação. Quando assumiu o governo, o aumento dos preços de bens e serviços chegou a 235% ao ano. Tenho lembrança desse período, infelizmente, e me recordo que a todo momento você ia no supermercado de manhã, tinha um preço, à tarde tinha outro preço, à noite tinha outro preço, a remarcação era constante. Para estancar esse processo, foi lançado o Plano Cruzado, que congelou salários e preços e criou uma nova moeda, o Cruzado. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser o fiscal dos preços. João Carlos Gonçalves tem 61 anos e viveu esse momento do país como inspetor de qualidade na indústria metalúrgica. Começava a atuar no sindicato naquele momento efervescente. Nós conseguíamos, os metalúrgicos, ter reajuste trimestrais do salário. Mesmo assim, era uma coisa difícil para você conseguir manter o seu poder de compra. Então era uma coisa muito prejudicial, muito difícil para os trabalhadores, porque você não conseguia planejar a sua vida. A redemocratização começou com o congelamento dos salários pelo valor médio dos últimos seis meses, mais um abono de 8%. Se a inflação atingisse 20% ao mês, seria acionado o chamado gatilho salarial. Isto é, os salários teriam correção automática. É uma situação artificial de conter a inflação. Para você aumentar a produtividade, você tem que ter consumo. Se você não tem consumo, a indústria está parada. Se a indústria está parada, ela não oferece trabalho. Então é uma situação de tentar conservar ou consertar, na verdade, na economia e inflação, mas que não tem produtividade. Não existe um arranque da produtividade que era o que se esperava do país à época. Se a gente tem hoje comparação de salário por hora de trabalhador com o resto do mundo, ainda a gente tem sequela daquela época. Novos pacotes econômicos e uma nova moeda, o Cruzado Novo, foram criados. Mas nem essa medida amenizou a crise por muito tempo. Ao lado disso, desde o início da abertura política, crescia o anseio por uma Constituição atualizada, que garantisse os direitos fundamentais dos cidadãos abalados com a ditadura militar. Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a nova Constituição do Brasil. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Ela garantiu alguns bons direitos para os empregados. Então, se a gente pensar hoje em seguro-desemprego, se pensar em licença-paternidade, se pensar na própria licença-maternidade que consta na Constituição Federal e foi até ampliada mais recentemente, se a gente pensar no próprio direito de greve, então foram direitos que foram conquistados, sim, foram colocados na Constituição Federal para serem cumpridos. Wagner Pereira começou a trabalhar como contínuo de um banco nos anos 70. Na década seguinte, ele foi testemunha das mudanças e avanços promovidos pela nova Constituição. Isso veio a dar uma estabilidade momentânea para o trabalhador. Haja vista que muitos outros países, em décadas anteriores, já tinha isso, o seguro-desemprego, como foco de benefício e estabilização para o trabalhador. Então, isso gerou muito mais segurança para ele, principalmente essas conquistas pós-Constituição. A ideia do seguro-desemprego é uma garantia fundamental para o trabalhador, para que ele possa se equilibrar no momento em que ele perde o emprego e vai tentar, na realidade, recuperar a sua existência, garantir a sua existência. Isso é um ganho fundamental. Em 1989, cai o Muro de Berlim, símbolo do fim do socialismo no Ocidente. No mesmo ano, o Consenso de Washington, uma reunião das principais instituições financeiras internacionais, sistematiza as diretrizes políticas e econômicas que seriam adotadas em vários países do mundo. Uma nova ordem econômica começa a reger as relações entre os países, o neoliberalismo. Quando a gente fala em liberalismo econômico, a gente está pensando em desregulamentação do governo, ou seja, o governo interferindo cada vez menos nas relações de trabalho. A ideia era de fortalecer a iniciativa privada, mas eu só posso fazer isso se o governo gastar menos, se houver controle de contas públicas, se houver incentivo à produtividade e empreendedorismo no país. Então, outras são as variáveis que têm que vir juntas com essa política econômica. Aqueles que pensam no sistema capitalista, os intelectuais, economistas, começam a implementar toda uma maneira de produzir, uma maneira de organizar a sociedade que leva ao liberalismo. Quer dizer, o mercado é que determina o quanto vai ser o salário, o mercado é que vai determinar quanto vai ser os preços das coisas. O início dos anos 90 foi de privatizações e de diminuição da ação do Estado. Nesse período, houve uma grande redução dos gastos públicos e os recursos do Estado foram usados para o pagamento dos juros da dívida externa. A inflação continuava ameaçando o bolso do trabalhador. No ano de 1989, ela alcançou o índice de 1.764%. Você tem uma abertura indiscriminada ao capital estrangeiro, o que nunca foi bom, desde o regime militar, sempre foi péssimo. Nós tivemos um ministro que gostava de dizer que vamos primeiro aumentar o bolo, aumentar o bolo e depois vai chegar a hora que nós vamos dividir. Estamos esperando até agora porque as migalhas não chegaram para nós. Então, estas medidas, que são medidas de caráter neoliberal, elas aviltam profundamente a vida do país. Ou seja, aprofundam a dependência das nações que têm um menor desenvolvimento econômico. Os governos seguintes lidaram com a instabilidade econômica como quem trata de um enfermo. Novos choques econômicos, como o Plano Collor, surtiram efeitos passageiros sobre a economia nacional. Mudanças estruturais como as privatizações e a maior abertura para o capital estrangeiro iniciaram no governo Collor e foram ampliadas no governo Fernando Henrique Cardoso. Quando você abre para o capital externo indiscriminadamente e quando você privatiza de uma forma generalizada, no fundo, no fundo, o trabalhador perde a sua capacidade de negociação. Se sob a sua cabeça está um cutelo ameaçando, olha, você pode ser desempregado, ele faz qualquer coisa para não perder o emprego. Para competir no novo cenário, as empresas tiveram que se adaptar e adotaram estratégias que incluíram a modernização tecnológica, a reestruturação dos processos de produção e a terceirização. Para os trabalhadores foi um momento em que palavras bonitas como livre concorrência, livre mercado, para nós significou perdas de produção. Eu trabalhava na Vilares. Todo mundo que trabalhava na Vilares era registrado na indústria dos Vilares. Desde o porteiro, o vigilante, o motorista. Aí começa o debate de terceirização, onde o cozinheiro vai para os trabalhadores de refeições coletivas, o vigilante vai para as empresas de vigilância. Só nessa mudança você já tem diminuição de salário, você já tem diminuição de condições de trabalho, roupa, alimentação, direitos que eram conquistados em uma grande indústria que começam a ficar diferente. Se você pegar todos os países hoje desenvolvidos e os subdesenvolvidos, todos eles, de alguma forma, pensam em como terceirizar a produtividade. Porque a terceirização barateia o custo. Ao invés de eu fabricar na minha empresa, eu passo para que alguma empresa menor, uma empresa menor, fabrique. Isso, de cara, já representa uma queda no salário do trabalhador de aproximadamente 30%. Hoje o Brasil é o país que encabeça encargos sociais no mundo. O que significa? Se eu contratar um trabalhador e pagar mil reais para ele, eu desembolso dois mil. Eu, empresa, desembolso dois mil. A gente tem uma legislação trabalhista maravilhosa, mas você tem quase metade da população economicamente ativa trabalhando como informal. Trabalhando na informalidade, ou seja, sem acesso a esses direitos na totalidade. Dentro do mercado financeiro, principalmente com relação aos bancos, foi notório a entrega de compensação de cheques, a entrega de arquivos físicos, limpeza, segurança, segurança privada, tudo sendo terceirizado. Só que notamos que essas empresas, ao mesmo tempo, deixaram de cumprir algumas obrigações trabalhistas. Com a adoção do real, em fevereiro de 1994, a hiperinflação foi controlada. Com a estabilidade da moeda, o trabalhador começou a se planejar e a se endividar. No começo do plano real até agora, a gente tem um crescimento de endividamento grande. Embora tenha havido uma aquisição de bens de consumo muito grande, a julgar pelo que aconteceu com o mercado automobilístico recentemente, foi um boom de compras nunca visto antes. Então existe realmente a ideia de ir para o mercado, eu faço compras, mas eu não sei se eu tenho trabalho amanhã para manter esses pagamentos. O final da década de 1990 foi marcado por uma série de manifestações que reivindicavam mudanças no mundo do trabalho contra a crescente concentração de renda e a exclusão. Para que a gente consiga vencer a crescente concentração de renda, nós precisamos de um aumento da participação popular cada vez mais, exigindo os seus direitos. Ou seja, colocando na balança a igualdade entre capital e trabalho. Então, isto só se faz num processo longo, lento, de muito conflito social e de muita tensão. Às vezes a gente tem a impressão de que uma sociedade com tensões, uma sociedade com conflitos é uma sociedade negativa. Pelo contrário, é uma sociedade viva. Quanto mais conflitos, quanto mais manifestações, quanto mais pessoas lutando pelos seus direitos, maiores possibilidades de avançar para o bem, essa sociedade tem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto